Oi gente! Olha essa maquiagem que eu fiz. Eu ensinei essa maquiagem pra vocês, mas não só essa maquiagem, eu fui dando algumas dicas e alguns truques pra você ficar com aquela cara de gringa, sabe? Sabe aqueles tutoriais, aquelas gringas que a gente fica vendo no Instagram e a gente fica assim, ah, eu queria tanto fazer igual, mas aí na hora que a gente vai fazer, parece que a gente não pegou as técnicas porque é muito rápido. Então eu quis fazer esse vídeo dando algumas dicas e alguns truques que eu fui aprendendo assistindo esses videozinhos, que são algumas coisas que eu tô usando muito ultimamente, que é o iluminador bem marcadão, aqui a olheira bem coberta mesmo, né, tampando bastante a olheira, os cílios bem caprichado. E vocês podem ver que a maquiagem tá em tons quentes, que tá usando bastante ultimamente, mesmo no inverno tá usando muito batom também, eu tô com gloss. Enfim, eu dei as dicas aí pra vocês e eu já fiz uma make cara de gringa aqui no canal, mas já faz mais de um ano e mudou muito, assim, eu lembro que na época eu tava com batom preto, a sombra tava bem diferente também, porque mudou muito esse estilo de se maquiar, né, a gente sempre, a gente aqui no Brasil sempre pega as dicas das gringas, principalmente que a gente vê lá no Instagram. E o formato do vídeo também tá diferente, eu quis fazer um vídeo mais dinâmico e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? O passo número 1 é aplicar o primer. Depois que eu comecei a usar primer nas minhas maquiagens, eu percebi o quanto faz diferença, porque ele deixa a pele bem lisinha e bem preparada pra receber a maquiagem, sabe? E também ajuda na durabilidade da maquiagem. Depois eu vim com a base, eu uso essa da Ruby Rose porque ela tem a cobertura muito alta e se você quer aquela pele de maquiagem que esconde todas as imperfeições, todas as manchinhas, escolha uma base que tenha uma alta cobertura, mas que também não fique muito grossa e pesada na sua pele. Por isso que eu gosto dessa, eu acho que ela fica bem equilibrada, ela cobre, mas também não fica muito pesada. O terceiro passo é o corretivo pra iluminar o nosso rosto. Eu aplico ele na região das olheiras, fazendo esse formato de triângulo. Depois eu uso um pó translúcido pra selar toda essa pele que a gente fez. O pó translúcido é ótimo porque ele não tira o efeito da base nem do corretivo que você aplicou. Sua pele fica bem sequinha e mate. O próximo passo são as sobrancelhas. Eu já tenho micropigmentação, mas mesmo assim eu vou realçando elas com sombra e eu gosto de deixá-las bem desenhadas. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer e corrigir a sua sobrancelha em casa. Depois a gente parte pro contorno do rosto, que pra mim também é essencial na preparação da pele. Primeiro eu vou marcando e depois eu vou esfumando bem. Depois eu até tiro o excesso com o pincel que eu apliquei o pó pra deixar um pouco mais sutil. Depois com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu vou marcar o meu côncavo de marrom. Eu amo marcar o côncavo de marrom, eu acho que deixa o olhar bem mais bonito. Depois, uma dica é aplicar uma sombra mais brilhosinha na pálpebra móvel. Eu usei esse tom mais douradinho, meio quente, que tá usando muito e eu tô amando. Depois eu vou colar os cílios postiços. O próximo passo foi aplicar o blush nas bochechas. Um detalhe que eu amo é aplicar uma sombra brilhosa no cantinho da lágrima. Eu aplico um glitter bem fininho que parece um pigmento e fica incrível. Eu amo. Depois eu vou aplicar uma sombra marrom abaixo da linha d'água. É a mesma sombra que eu fiz o contorno e eu tô amando aplicar marrom abaixo da linha d'água. Eu acho que fica lindo. Um truque que tá me ajudando muito é ao invés de passar delineado depois de aplicar os cílios postiços, eu venho com uma sombra marrom escuro e vou fazendo um delineadinho esfumado. E depois eu vim com a máscara de cílios pra unir os postiços aos naturais e também nos cílios inferiores. Outra dica pra dar um acabamento mais bonito é aplicar um pó mais claro na região das olheiras. E depois eu pego uma sombra mais clara, brilhosinha, e vou aplicando abaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada. O próximo passo é o iluminador, que não pode faltar. E a dica é dar uma molhadinha no pincel. Eu borrifo água termal e eu acho que ajuda a fixar e potencializar o efeito do iluminador. E é surreal essa dica, gente. Dá muito certo. E o batom. Eu escolhi um batom marrom e um gloss. Porque eu tô amando usar gloss. Eu tô vendo que super voltou essa tendência de gloss. Eu acho muito bonito. E a última dica é faça a maquiagem que você goste, sabe? Se inspire nesse vídeo, mas use aquilo que você gosta, que faz você se sentir bonita. Isso aqui é só uma inspiração pra vocês mesmo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? E não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra você receber todos os próximos vídeos. Então é isso. Um beijo e tchau!